No Diário Oficial do Reggae, no Diário Oficial do Reggae, tem um nome seu DJ pirata, DJ Tadinho Roots, DJ Tadinho Roots, então pode copiar DJ, pode copiar DJ. DJ Tadinho Roots, DJ Tadinho Roots Que palavras sueltas se reaccionan, porque negue todas as coisas são distintas, lucha contra o mal, sombras no ar e oscurecen minha felicidade, porque nada nos han regalado, tudo o que hemos logrado, a aposta nos hemos ganado, tudo é o caminho que o dia nos ha tocado, por o dia de mañana viviremos em outro estado, onde nos assistam que enemas nos hayan provocado, onde nossos filhos nos vivam asustados, por isso nos buscas mais e o caminho está na luz. Eu sou um guerreiro, dime que não eres tu, te gusta de máscara para ser mais cool, sem embargo, por dentro, tu estás podrido, na calle do negocio, te ensinamos tu, por isso te dou e o flow que o pulento me deu. DJ Tadinho Roots Antes que ele matem, antes que ele matem, matarem mundo de infância, matarem mundo. Tentos de infância, DJ Tadinho Roots Tentos de infância, DJ Tadinho Roots Estúdio Casa das Pedras Estúdio Casa das Pedras Estúdio Casa das Pedras Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir